A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É por causa de querer. É por causa de eu quero, quero muito. Não quero aqui, na ilha. O Telmo é o Telmo, pronto, vai trabalhando. Mas a Ana, a Ana que é mais difícil. Por dentro eu não a percebo. É que nada a satisfaz. A CIDADE NO BRASIL Falta um par de momos. Vocês parece que todos querem sair daqui da ilha. Parece que não há vida cá. É tudo lá fora. Se é que mais assim os povos sempre vão ser povos. É algo a correr para a água. Já não sei o que é que eu te fazer com vocês. Agora já há romeiros com o pé de menina? Mas quem que está presa aqui? Tu estás presa? Queres-te ir embora da ilha? Queres? Vai e vou. Desapega-te. A porta da rua é serventia da casa. Tu é pronto, amigo. Me olvidarás. Junto a la estación eu loraré igual que un niño. Por que te vas? 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 Obrigado.